O que é o que é o que lá? O que é o que é o que lá? Meu Deus! Vai pra lá virar, mas que é minha... Vai, 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 porra! Olha só! Tem que pular! Olha só ventando! Olha só! Olha aí, olha aí! Vai pra lá rapaz! Olha, se for o olho, olha! Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui lá! Deixa eu ver aqui lá! Vai, vai, olha, olha, olha! Olha, olha, olha! Olha, olha, olha só! Olha... Vem ver! Vem ver... Vem ver! Vem ver! Meu Deus! Cadê o Cristo? Meu Deus! Na casa do carinho! Meu Deus! Sai daí, sai daí, sai daí, sai daí Sai daí, sai daí Sai daí, sai daí, sai daí Entra mãe, entra Entra, entra Olha lá Olha 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 Tá pegando outras casas, dá pra olhar a tênia lá pra cima Ei, gente, quem pensa pra você? Tem que passar aqui um fio aí Olha só ali, olha Olha só ali, olha Olha a pessoa que passou no fio aqui Olha, vem pra cá Olha só o rabo dele passou ali Passou aqui pros caramba Viu aí, ô Viu aí, viu aí Viu aí Passou?